Alô! Alô! Eu tenho algumas notícias boas Eu tento fazer melhor que 3 rounds Eu tento fazer melhor que 3 rounds Meu amigo, o quanto é que eu preciso? Peraí que eu tô com um inventário completamente aqui Acabei de comprar 10 CP aqui Eu comprou um por um, foi? Não, eu copiei um... Não, pelo amor de mim Yurra Quanto que eu preciso te dar? 700 eu tenho um caos Pronto, eu preciso fazer 80 80 e quantos? 81 7 e 26 3.5 Tá E daí eu aceito Descei né 6 E 60 caos 7 Caralho, o bicho me invitou Nooo Me invitou, me invitou, me invitou Boa E aí dá um jeito de encaixar essa luva aí, Portuga Tenta arrumar inteligência em outro lugar Amigo, cadê eu vou? Eu tô aqui na frente 2 do 7 Vou até botar temporariamente na árvore Depois quando eu vou terminar aqui a gente arruma Eu tô primeiro É nóis É nóis amigo, obrigado Aí tu vai ficar com mais vida Tu vai ficar... Mais vida tu não vai ficar não porque a tua da vida também Ah vai sim porque tem STR Vai ficar com mais vida 50 mili, 4 chance to block 44 string Increase mili Increase mili